Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma parafusadeira. Vamos lá para o material que nós vamos precisar. Um cabo de energia, cano em PVC 3,4, cotovelo 3,4 soldável, dois caps soldável 3,4, um motor que nós conseguimos aí num videocassete antigo, um inversor de 220 para 110, um interruptor, nós retiramos de um CPU de computador antigo, um pedacinho de calha e cola tipo epóxi. Vamos lá então para a montagem. Esta parte colamos com o Duraepox, não mostra esta parte devido a secagem da cola para não alongar o vídeo. Nesta ponta envolvemos a calha e colocamos um super imã no fundo e introduzimos bem no centro. No cap usamos uma polia semelhante a esta menor um pouco, que já era do motor, cortamos ao meio, colamos uma parte aqui, a outra parte interna e furamos no centro do cap. E vai funcionar assim. No cotovelo fizemos um furo, onde vamos introduzir o interruptor. E vamos colar com cola quente. Introduzimos o motor e vamos colar também com cola quente. No cano de PVC fizemos um corte e vamos introduzir o inversor. Este inversor tem seis pontos. Vamos soldar um fio em cada ponto. Os fios do meio nós vamos levar ao motor. Estes outros fios, as outras pontas nós vamos pegar. Este último aqui e este aqui e vamos unir. Vamos pegar este e este e vamos unir. E vamos levar em direção ao fim do cabo. Desta maneira. E vamos lá. Esta ligação elétrica nós vamos fazer da seguinte maneira. Um fio que vem do inversor, nós vamos ligar direto a um fio do motor. O outro fio que vem do inversor, nós vamos ligar ao interruptor. E do interruptor, nós vamos ligar ao motor. Neste cabo soldável, nós fizemos um furo e introduzimos o cabo, que vamos ligar então aqui. Ficou pronto a nossa parafusadeira. Vamos para o teste. Para fazermos o teste, vamos ligar ela no 12 volts, usando a nossa fonte caseira. Aqui já temos um vídeo dela no canal. É só vocês clicarem e vocês vão direto a como fazer passo a passo esta fonte. Ficou boa a nossa parafusadeira? Aqui, amigos, compramos apenas os dois capes e o cotovelo. O resto era tudo sucata. Tudo material que ia ao lixo. É isso aí, amigos. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Por hoje é só. Muito obrigado.